Fala, galera! Marcos Paulo, do canal Raiz Alvinegra. Mais um vídeo aí para a gente trocar uma ideia. Se você chegou aqui pela primeira vez e nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te convidar a se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscrito inscrever-se. Você clica aí, dá essa moral, você não paga nada por isso e fortalece demais o nosso trabalho aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe seu like, deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nos grupos de WhatsApp e Facebook, fazendo com que mais botafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. O canal está crescendo muito e o principal responsável por isso tudo são vocês, torcedores apaixonados pelo Botafogo de futebol e regatas. No vídeo de hoje, nós vamos falar, é claro, daquele papelão lá em São Januário ontem, daquele vexame, daquela displicência, daquela molecagem que aconteceu nas cobranças de pênalti lá em São Januário. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal, Raiz Alvinegra. Rapaziada, a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar daquele papelão ontem lá em São Januário. Meu irmão, vamos fazer uma análise muito honesta em cima do trabalho do Chamusca, que é horrível. O trabalho do Chamusca é fraco, o trabalho do Chamusca é horrível, e a gente não pode medir o trabalho dele apenas por um jogo, apenas pelo jogo de ontem. Não tem como medir o trabalho do Chamusca apenas pelo jogo de ontem lá em São Januário, num jogo no qual os jogadores tiveram mais entrega, mais vontade, mais compromisso. Parece que fecharam um pacto para poder ganhar o jogo, lutaram, brigaram, dividiram a bola, buscaram o resultado o tempo todo. Nada taticamente, tudo na base da vontade, na base da disposição, na base da garra. Aí eu concordo. O time continua taticamente a mesma bagunça. Chamusca não tem méritos nenhum no que aconteceu ontem lá dentro em São Januário. Meu irmão, aquilo que aconteceu ontem foi cobrança. Ou foi cobrança durante a semana, ou foi cobrança do Jorge Braga, ou então foi um pacto dos jogadores em ganhar do Vasco em São Januário. Porque aquela dedicação, aquele empenho, aquela vontade de ganhar que a gente viu ontem, dentro de campo, a gente não viu em jogo nenhum do Botafogo. A gente não viu em jogo nenhum, a gente viu um time desplicente. Tanto que a gente falava aqui em vários vídeos, meu irmão, por mais que o time seja desorganizado, por mais que o time seja bagunçado, por mais que o time não tenha o padrão de jogo, o mínimo que você tem que ver é vontade nesses jogadores, é disposição nesses jogadores, é garra nesses jogadores. E isso a gente não consegue enxergar. Então isso me dava indícios de que o Chamusca já tinha perdido esse time. Por quê? Porque os caras não corriam pelo Chamusca. Ontem a gente viu já uma postura diferente. Mas essa postura diferente ontem não vai servir de parâmetro para o trabalho horrível do Chamusca. Não vai ser uma cortina de fumaça para o trabalho horrível do Chamusca. Chamusca tem que ser demitido. Chamusca tem que ser mandado embora. Começar a Série B com o Chamusca é um risco, meu irmão. Essa é a grande verdade. É um risco gigantesco da gente permanecer na Série B. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. São 17 jogos. 16 jogos fracos. Um jogo no qual o empenho e a dedicação dos jogadores fizeram a diferença contra um fraquíssimo time do Vasco. E o time do Vasco é fraquíssimo. Muita gente ainda vai falando de Vasco, o Vasco está isso, o Vasco está aquilo. O Vasco está tão fraco quanto o Botafogo. O time do Vasco é um bando igual ao do Botafogo. Nos três jogos que o Botafogo jogou contra o Vasco, o Botafogo conseguiu ser melhor. O Botafogo é esse time horrível. Esse bando dentro de campo, o Botafogo conseguiu ser melhor nos três. Até no jogo que perdeu, o Vasco não merecia ganhar aquele jogo. Ganhou porque foi um erro individual. Então, meu irmão, com todo respeito, não pode. Chamusca tem que ser demitido. Não pode um treinador que não tem números continuar no comando do time. As metas que foram estipuladas por Chamusca nesse primeiro semestre, ele não alcançou nenhuma. Ficar entre os quatro do Carioca não ficou. Passar da segunda fase da Copa do Brasil não passou. E agora foi eliminado, perdeu a Taça Rio, a Taça Consolação. São três eliminações, meu irmão, seguidas. Que trabalho é esse? Qual é a credibilidade que esse treinador tem? Qual é a confiança que esse treinador tem? Porque fez um jogo no qual a vontade dos jogadores prevaleceu? Não dá, meu irmão. Não dá. Com todo respeito ao Durcésio, Durcésio e ao seu Jorge Braga, vocês têm que tomar uma atitude, têm que colocar esse treinador para fora, porque a permanência desse treinador no comando do Botafogo, sinceramente, coloca em sérios riscos a nossa volta para a elite do futebol brasileiro. Os caras se dedicaram dentro de campo, os caras lutaram dentro de campo, os caras conseguiram reverter um placar porque perderam dentro de casa, foram na casa do adversário, reverteram o placar, tiveram a possibilidade de ganhar o jogo no tempo normal, pois perderam gols para isso. Aí vão para o pênalti fazer aquela palhaçada. Aí vão para os pênaltis fazer aquela molecada, fazer aquela sacanagem com a cara do torcedor botafoguense. Porra, uma porrada de moleque. Felipe Ferreira, uma pose para bater pênalti. Matheus Friso, como você vai para uma disputa de um pênalti e os seus jogadores perdem três pênaltis seguidos? Isso não existe, cara. Isso tem que ser cobrado. Esses jogadores têm que ser cobrados. Jorge Braga tem que cobrar. Frila tem que cobrar tanto do Pedro Castro, do Friso e do seu Felipe Ferreira. Não se vai para uma disputa de pênaltis e faz o que vocês fizeram. Uma displicência do cacete. Foram bater pênaltis com uma displicência, sem vontade, sem disposição. Tudo que vocês deixaram dentro de campo para reverter o placar, vocês não foram para a disputa de pênaltis. Enquanto os caras do Vasco estavam chegando lá e largando o pé, dando-lhe uma porrada na bola com vontade de fazer o gol, vocês dando pé-teleco, rolando a bola para dentro do gol. Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta que vocês fizeram. É uma afronta que vocês fizeram ontem nessa disputa de pênaltis. Vocês têm que ser cobrados. Principalmente seu Felipe Ferreira. E o Chamusca insiste, cara, nas mesmas substituições. O cara não muda. O cara não faz nada diferente. Ontem eu vi muita gente reclamando que ele tirou o PV e colocou o Rafael Carioca. Não tinha outro, galera. Aí ele não tem culpa, não. Não tinha outro. O Hugo não estava no banco. O único lateral que estava no banco era o Rafael Carioca. E o PV saiu machucado. Agora ele poderia ter colocado o Matheus Nascimento, ao invés de Felipe Ferreira. Ele poderia ter tentado outras coisas. Para quê que ele coloca o Marcinho em campo? Você viu o Marcinho fazer alguma coisa ontem? Você viu o Marcinho criar alguma jogada ontem? O Enio, em cinco minutos de jogo, fez muito mais do que o Marco Antônio. Fez quase o jogo todo. E ele sempre bota os mesmos jogadores. Por isso que eu falo, não dá, meu irmão. Ontem, o Botafogo fez até um bom jogo, mas não foi por causa do Chamusca. Não foi o Chamusca que fez esse time mudar. Foi a vontade dos jogadores. Por qual motivo, eu não sei. Mas pelo Chamusca não foi. Porque ele cometeu os mesmos erros que ele vem cometendo sempre. Essa é a grande verdade. Ele vem cometendo os mesmos erros. Colocando o Pedro Castro fora da posição dele. Colocando o Ricardinho numa posição de segundo volante na qual o Ricardinho não rende nada. Não rendeu nada. Ricardinho foi uma peça nula. Dentro de campo, o jogo todo. Meu irmão, muita coisa errada nesse trabalho do Chamusca. E essa vitória ontem, lá em São Januário, não pode apagar os outros 16 jogos que foram horríveis. Uma vitória não pode servir de parâmetro para vários jogos horríveis dentro de campo. Meu irmão, contra os números, não tem como lutar. São 16 jogos horríveis, na qual eu já falei e vou me tornar repetitivo. Um jogo que agarra a disposição e o comprometimento fez a diferença. Fora Chamusca. Só que ele não vai cair, meu irmão. Infelizmente, ele não vai cair. Infelizmente, essa partida foi suficiente para esses caras baterem no peito e bancar o Chamusca dentro de uma Série B. Vão ter que demitir ele dentro da Série B. E Deus queira que dê tempo da gente se recuperar. Porque esse planejamento horrível que está sendo feito desde o começo do ano vai colocar em risco o nosso acesso para a primeira divisão. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. Valeu, rapaziada. Bom domingo para você, meu irmão. Domingo de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, meu irmão. Bom domingo. Tomo juro. Fui! Bota fogo, bota fogo, campeão desde 1910.